Como ligar o roteador do seu celular e também saber a senha do Wi-Fi que o seu celular vai liberar. No caso aí a senha do seu 3G, 4G ou 5G. Seja muito bem-vindo ao canal Guia Live Tech, eu sou o Rafael e vamos aqui para essa dica rápida. Você vai fazer o seguinte no seu celular, você vai clicar aqui em cima na parte superior dele e arrastar para baixo. Você vai ver aqui a guia de aplicativos padrão que o seu Android tem. Você vai pegar e segurar mais uma vez para baixo e aí você vai ver todos os aplicativos que o seu Android tem. O aplicativo em questão é este aqui, roteador Wi-Fi. Se você não encontrá-lo já na primeira guia de aplicativos, você vai rolar para a direita aqui até encontrar o aplicativo. Após achar ele, você vai clicar e segurar sobre ele. O seu celular vai te mandar então para uma próxima tela, onde ele vai te mostrar as opções para você ativar ou desativar o roteador Wi-Fi. O nome da rede, no caso o nome do seu aparelho e o nome da senha para você logar nessa rede Wi-Fi que você vai gerar através da sua conexão 3G. Para ativar, é só você marcar aqui ativado e aí as outras pessoas que quiserem conectar na sua rede vão utilizar o nome em questão aqui e a senha aqui abaixo. Lembrando que, vamos voltar aqui, o seu 3G tem que estar ligado para você fornecer internet para as outras pessoas. Você tem que estar com os dados móveis habilitados também, senão ele vai conectar na sua rede Wi-Fi, mas não vai ter internet. Agora eu vou ficando por aqui, eu espero que essa dica rápida tenha ajudado você. Se sim, não se esqueça de se inscrever aqui no canal para continuar recebendo mais dicas e novidades como essa. Se você ficou com alguma dúvida ou tem sugestões, por favor, deixe aí abaixo nos comentários. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Obrigado. Obrigado.